Existe um asana, uma postura iógica, que é chamada de sashtang. A importância dessa postura é que você encosta oito pontos do seu corpo no chão e os mantém ali. Nessa postura, o pulmão, principalmente o pulmão, funciona de uma certa maneira. Há vários aspectos nisso, mas estamos falando sobre como aumentar os níveis de oxigênio no sistema. Todo o sistema pulmonar funciona de uma maneira única nesse asana. Esse é um dos asanas mais comuns, que foi distorcido de muitas maneiras no uso comum, em que quase todo devoto deveria fazer essa postura. Mas, devido à falta de instruções e de entendimento, as pessoas estão apenas se deitando no chão. Aqui está uma demonstração adequada do sashtang, ou como tocar oito pontos do corpo no chão, mantendo-o dessa forma e respirando um pouco mais profundamente do que o normal. Aqui, a testa, o peito, as duas mãos, os dois joelhos e os dedões dos pés estão encostados no chão, calcanhares juntos, mantendo-se desta forma, a respiração naturalmente se tornará levemente exagerada. Mantenha-se desta forma, se possível, de seis a sete minutos. Se não, comece com três minutos. Depois de fazer isso por seis a sete minutos, relaxe seu corpo, de modo que todo o corpo encoste no chão e entre no que é chamado de makarasana. Se você for homem, mantenha a mão direita sobre a esquerda. Se você for mulher, mantenha a mão esquerda em cima da direita. Coloque a testa em cima dela e simplesmente deixe seu corpo relaxar por três a quatro minutos. E então, mova sua perna direita de tal forma que a coxa esteja em um ângulo reto com o corpo e do joelho para baixo também esteja em um ângulo reto com a coxa da sua perna direita e vire sua cabeça para a direita. Olhos fechados, respiração normal e relaxe nessa postura por três a quatro minutos. E faça o mesmo do outro lado. Vire sua cabeça para o lado esquerdo. Coloque sua perna esquerda nesta postura, como se você estivesse sentado em uma cadeira. Ou seja, sua coxa está em um ângulo reto com o resto do corpo. E do joelho para baixo, a tíbia e a panturrilha também estão em um ângulo reto com a coxa. E a sua cabeça está voltada para a esquerda, posicionada sobre suas mãos. E relaxe nessa postura por três a quatro minutos. E mais uma vez, entre sastang, por seis a sete minutos. Você pode fazer um ciclo como esse três vezes seguidas. E você pode fazê-lo de quatro a cinco vezes por dia. Especialmente porque a maioria de vocês está usando máscaras agora. Existe o perigo de diminuir os níveis de oxigênio. Mesmo sem infecções, pode acontecer. Por causa disso, se você fizer isso de quatro a cinco vezes por dia, dessa maneira, os seus níveis de oxigênio certamente aumentarão. E depois faça simha kriya para que o seu sistema imunológico funcione muito melhor. Há provas médicas substanciais hoje para mostrar que realmente funciona assim. Muitas universidades investiram suas pesquisas nisso. Portanto, não fique debatendo sobre isso. Basta colocar isto em prática. Não é uma cura absoluta ou preventiva. Mas devemos entender que nossa saúde também não é absoluta. Nossa saúde é uma consequência dos muitos passos progressivos que damos. Por favor, dê esse passo nestes tempos de pandemia e assegure, na medida do possível, de que você não se torne uma vítima nem se torne um propagador. Namaskaram e obrigado. Simha Kriya As antigas técnicas do Yoga são conhecidas por terem muitos benefícios para o corpo, a mente e as energias. Sadhguru oferece Simha Kriya, uma prática yógica simples, mas poderosa. Para aumentar a imunidade e melhorar a nossa capacidade pulmonar, Sadhguru dará as instruções. É importante que você receba essas instruções de forma adequada. Por favor, dedique os próximos 10 minutos exclusivamente para este processo. Por favor, não tente fazer a prática enquanto assiste ao vídeo. Primeiro ouça as instruções completas e, em seguida, tente fazer a prática sozinho. Então, essa é uma prática simples para aqueles que não conhecem nenhum outro processo poderoso. Uma coisa é que ela aumentará a sua capacidade pulmonar. Outra coisa é que ela aumentará a sua imunidade. E, acima de tudo, se você conseguir fazer hoje, se você conseguir fazer nos próximos cinco dias e se, de repente, um dia você não conseguir fazer, e isto significa que, definitivamente, você tem algum problema respiratório. Não importa o que seja, você deve se consultar se você, de repente, perceber que não é capaz de fazê-la. O que isso envolve é que você tem que esticar totalmente sua língua para fora com a boca completamente aberta e, em seguida, respirar o mais forte possível, sem estremecer o abdômen, mas inspirando e expirando com força, tanto inspiração como expiração, 21 vezes. E, quando terminar, você enrola a língua para cima, empurre ela o mais para trás que puder. Você não precisa usar as mãos. Não é um bom momento para usar as mãos. Então, enrole a sua língua totalmente o máximo que puder. Só a língua, sim. E, ainda, com a boca aberta, respire novamente da mesma maneira, inspiração e expiração o mais forte possível. Mas você deve produzir um som fazendo uma constrição na garganta, assim. O som deve acontecer. É importante que você crie uma constrição na garganta, na cavidade da sua garganta, e faça o som. E inspire, expire, expirando totalmente e inspirando totalmente, o mais forte que puder, mas sem estremecer o abdômen, outras 21 vezes com a língua enrolada. Ao longo de todo o processo, você mantém os olhos fechados, você faz uma inspiração completa, e simplesmente fica sentado, com o pulmão cheio de ar, por um minuto. Se você já ultrapassou uma certa idade, ou se sua respiração não for muito boa, faça pelo menos por 30 segundos. Se você não conseguir fazer por um minuto, no mínimo por 30 segundos, permaneça assim. No dia em que você não conseguir fazer, você deve entender que existe algum problema com o seu sistema respiratório, e você deve consultar um médico. Agora, quero que você apenas observe, não faça. Apenas observe, e eu direi a você como fazer o processo. e eu direi a você como fazer o processo. e eu direi a você como fazer o processo. e eu direi a você como fazer o processo. Então, o que está sendo feito é, é preciso se sentar em uma postura de pernas cruzadas da maneira que puder, da forma como o seu corpo permitir. Então, usar os dois braços para empurrá-lo de tal maneira que a sua caixa toráxica se eleve sobre a região do diafragma. Eleve completamente. E agora, estique a língua totalmente para fora. Desta maneira, 21 vezes. Quando terminar, Então, faça essa outra também 21 vezes. Depois, feche a boca. Então, faça essa outra também. Então, faça essa outra também. Então, faça essa outra também. Você expira com a boca fechada, fazendo som na cavidade da garganta, criando uma constrição. Então, se você quiser, sente-se quieto por algum tempo com os olhos fechados, faça isso. Então, você pode ir fazer o que quer que esteja fazendo. Esta é uma prática simples que qualquer pessoa pode fazer. Certifique-se de que seu estômago não esteja muito cheio. Você deve estar com um pouco de fome, mesmo se você não estiver com o estômago totalmente vazio. Pelo menos você deve estar com um pouco de fome. Portanto, esta é uma prática simples, especialmente aqueles que estão expostos, seja porque são da área médica ou policiais ou estão em algum outro serviço em que estão expostos a pessoas infectadas. Por favor, garanta que você faça isso. Isso vai fazer muita diferença para você. Condições para a prática Você deve estar com um pouco de fome. O ideal é dar, pelo menos, duas horas e meia de intervalo entre a sua última refeição e a prática. Qualquer pessoa com idade entre 6 e 70 anos pode fazer a prática, independente de suas condições fisiológicas e médicas. Os menores de 6 anos e os maiores de 70 anos também podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. Pessoas que tiveram derrame ou tumor cerebral podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. Você pode praticar Simha Kriya até 3 vezes ao dia, garantindo um intervalo mínimo de 4 horas entre duas práticas consecutivas. Por favor, faça a prática exatamente conforme as instruções. Não faça nenhuma alteração ou modificação, como aumentar a contagem. Sente-se em uma postura de pernas cruzadas. Coloque as palmas das mãos voltadas para baixo, sobre suas coxas, perto dos joelhos. Use os dois braços para empurrar o corpo para cima de modo que a caixa toráxica se eleve sobre a região do diafragma. Feche os olhos. Abra bem a boca e estique a sua língua totalmente para fora. Inspire e expire poderosamente, movendo os músculos do abdômen, mas sem estremecer o abdômen, com inspirações e expirações completas, fazendo o som a partir da cavidade da sua garganta. Faça isso 21 vezes. Se você tiver mais de 70 anos de idade, faça isso no máximo 12 vezes. Enrole sua língua para cima e empurre-a o mais para trás que puder em direção à úvula. Com a boca aberta, respire da mesma maneira, inspirando e expirando com a maior força possível, fazendo o som a partir da cavidade da garganta. Faça isso 21 vezes. Se você tiver mais de 70 anos de idade, faça isso no máximo 12 vezes. Se você tiver mais de 70 anos de idade, faça isso no máximo 12 vezes. Feche a boca, faça uma inspiração completa e prenda a respiração. Simplesmente sente-se prendendo a respiração com o pulmão cheio por um minuto ou, no mínimo, por 30 segundos. Se você tiver mais de 70 anos de idade, faça isso no máximo 12 vezes. Se você tiver mais de 70 anos de idade, faça isso no máximo 12 vezes. Se você tiver mais de 70 anos de idade, faça isso no máximo 12 vezes. Prenda a respiração enquanto for confortável para você. Quando sentir vontade de expirar, expire pelas narinas com a boca fechada, fazendo o som na cavidade da sua garganta. Você pode ficar sentado quieto por algum tempo e abrir os olhos quando quiser. Você pode ficar sentado quieto por um minuto ou para você. Legenda Adriana Zanotto